Com a grande procura pelo atendimento ao Complexo Hospitalar Gentil Filho, o fluxo de atendimento mudou na Unidade de Pronto Atendimento de Caxias, que está recebendo pacientes que não têm sintomas de síndromes gripais para ajudar a desafogar o Complexo Hospitalar, a fim de que o enfrentamento à Covid-19 aconteça de forma efetiva e com êxito. O diretor da UPA, Leoscar Pinto, participou do programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM e falou sobre a parceria entre as unidades hospitalares, em que todos estão se ajudando. Eu acredito que hoje, para tudo funcionar de forma correta, de forma com muita excelência, com esse caso, você tem que agir com uma saúde que a Caxias vem trabalhando, em rede. Uma rede fixa, resistente, entrelaçada, trabalhando junto para buscar o melhor para a população. Atualmente, a UPA conta com mais de 150 profissionais que diariamente dão assistência aos caxienses, que precisam de algum atendimento de saúde. Então, hoje, nós contamos com os profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Todas as necessidades que a população venha a ter, estamos preparados para receber. O diretor também deixou um recado à população para que todos possam se proteger, sem dar chance para o inimigo comum, a Covid-19. Saia se realmente for preciso, se realmente houver essa necessidade. O que a gente vê nas ruas, infelizmente, hoje, são os bares, muitas vezes, no interior, principalmente, lotados. As pessoas que não se cuidam, não usam álcool, não usam máscara. E a gente, assim, está dando chance para o inimigo, né? Já diz o ditado que não esperta a chance para o azar. Mas tem que partir do povo primeiro, nos ajudar a salvar eles próprios e a nós todos. Ele destacou também que o vírus age de modo diferente em cada pessoa. Por isso, o mais importante é não pagar para ver. A prevenção é sempre a melhor estratégia. É uma doença traiçoeira que, de uma forma, pode agir em mim e, de outra forma, pode agir em você. Então, não dá para ficar contando com essa força. Ah, eu não tenho comorbidade, estou tranquilo. Vai para o carnaval, vai para as festas, vai fazer o que me der na telha. Mas, às vezes, a sua carga viral para você não causa grandes danos. Mas, às vezes, para o idoso que está na sua casa, pode causar para uma criança. E hoje nós estamos vendo, infelizmente, que os casos de covid de crianças estão aumentando, infelizmente. Então, a gente tem que ter esse cuidado.